Uma vida feliz, se no seu, na sua mente inconsciente, você tem medo de doença, medo de violência, complexo, pobreza, culto à pobreza, sou fogo, sou limpinho, viu? Então, gente, são duas coisas conflitantes. Já dançaram a dança do Siri aqui? Você já dançou a dança do Siri? Ainda não. Quem conhece a dança do Siri? Seu mestre, está aqui, por favor. Vamos lá. Esquerda. Para lá, para cá, para lá, para cá. Beleza, parabéns. Boa, 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 boa. Eu vou te dar para você uma outra dança. A do Siri você manja. A do caranguejo. Como é que é dança do caranguejo? É um passo para frente e dois para trás. Um para frente e dois para trás. Essa dança do caranguejo. E muita gente dança a dança do caranguejo na vida cotidiana. De que forma? Vamos lá. Quero ser feliz? Porque sou triste, não tenho sorte na vida. Quero prosperar? Sou pobre, ninguém me ajuda. Quero saúde? Vivo doente, tenho corpo fraco. Vai para frente assim? Não, não, não. Vamos parar, moça. Não, vamos do outro lado. Parabéns, moça. Obrigado. Então, muita gente dança a dança do caranguejo no dia a dia. O que é isso? É o duelo, o conflito que se cria quando a mente consciente deseja o que há de melhor no mundo de Deus, mas no seu subconsciente você alimenta com palavras negativas, palavras limitadas no dia a dia. E como é que eu faço, Carlos, para uma palavra positiva ser gravada na mente subconsciente? Há uma regra pela qual a palavra do consciente penetra no subconsciente, ele se entorne da sua alma em verdade. Que regra é esta? Mais vezes e mais emoção. Tudo que você mentaliza, diz, expressa e faz, mais vezes e com mais emoção, sai da boia do consciente e penetra no subconsciente. Só que, em regra geral, fazemos o errado. Por quê? Por exemplo, todo dia o marido volta para casa às seis da tarde. É um relógio. Bateu o sino da igreja, está lá o maridão pela porta da sala. Querida, cheguei! E a esposa na cozinha, na janta, diz o quê? Já! Bastou um tiro encontrar o Zé, colega de infância. Eu tenho uma mulher, uma senhora aqui, que é casada, que é o meu colega de infância. Cadê? A senhora, né? Ela é casada com o Renato. O Renato foi meu colega de escola na oitava série do ginásio. É verdade. Lembro dele perfeitamente, magrinho, cabelo crespinho. E a mãe dele trabalhava como zeladora, como, não é mordomo, é... Que cuidava de todo o patrimônio da casa do Roberto Carlos. Com o Bernanda. Roberto Carlos. Gente, bacana, viu? O Renato era muito inteligente. Pessoa boa, gente. Tudo bem. E nós chegávamos cedo na escola, sentávamos nós dois. Lá na quadra, vendo o futebol do pessoal. Bola de futebol de meia. Bola de meia. E ele ficava sentado. Por que nós dois juntos, assim? Muito boa recordação. Obrigado, viu? Nada no teu Facebook, né? Pra trazer essas recordações. Nada no teu paulo. Bom, então... Tá falando mesmo? Então, gente, nós temos que gravar com mais emoção e mais vezes. Então, se o marido volta pra casa, todo dia às seis horas, e a mulher responde, já? Já? E o dia ele atrasa, foi de uma cerveja numa padaria com o Zé. Ele chega aí em casa às oito. O que faz a mulher? Faz pôr de açucareiro. Posição de açucareiro. Onde vocês estavam até essa hora? Como eu respeito a mais? Mas quem tem essa janta dez vezes... Ou seja, solta a prenda. Por que não solta a prenda todo dia? Não brava, mas com emoção. O marido deixou em casa. Querida, cheguei. A mulher falou assim, meu amor, que bom que você veio. Bem-vindo, vamos receber a nossa sala. Oi, querido. Nós estamos fazendo a janta. Ah, eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar com o alazão. E vou cortar a salada pra você. Sabe? Isso aí não é difícil fazer. É que nós negligenciamos por achar fácil demais. A Morte de Menda Sejanoe, o mestre, resume numa parábola, num conto budista do monge, que desejou se conhecer a verdade e a iluminação, ele lidou por muitos mosteiros e foi parar no mosteiro de um grande monge muito sábio. E esse mestre desse budismo, ele recebeu esse monge louvado, bons louvados, bons não é comida de cachorro, bons é monge. E ele perguntou, o que você deseja, meu jovem? Mestre, eu quero saber o caminho da iluminação. Aí o mestre respondeu, você jantou já? Jantei. Comeu toda a papa de arroz? Comi. Lavou o prato que você usou? Não, deixei lá. Então, volte para a cozinha e lave o seu prato. Dessa bronca no rapaz. E aí, enquanto lavava o prato, esse jovem, bonzo, novato, caiu a ficha. Que o caminho da iluminação não é um grande ensinamento, uma grande revelação, mas é fazer com naturalidade o que é normal na vida. Então, lavar o prato que usou para comer, com alegria, não com desgraçada, com alegria, ah, obrigado, água, obrigado, comida gostosa, com alegria, fazer com naturalidade o que é normal na vida, é o caminho da iluminação. Então, gente, para a gente conseguir ter essa evolução espiritual no cotidiano, e seja no aí, é cotidiano, precisamos fazer o quê? Precisamos colocar mais emoção nas palavras, nos gestos, nas expressões do nosso dia a dia, mais vezes. Mais vezes. Então, para uma ideia, uma palavra maravilhosa ser semeada no subconsciente, regra mais vezes e mais emoção. Ok? Isso faz com que as suas ideias vão ao encontro da ideia de Deus, resultando em felicidade. Então, o meio do campo aqui, entre o que você quer e o que você merece pela vontade de Deus, esse meio de campo aqui, que às vezes não está muito bom, ele pode melhorar se você mudar a sua mente. E para mudá-la, temos que semear boas palavras, praticando a lei do Carlos. Como é que é a lei do Carlos? Conhecer, acreditar, reconhecer. Quando você conhece a verdade da vida, você acrescenta à sua vida 15% de progresso. Se, além de conhecer a verdade da vida, você tiver fé, acreditar nela, você acrescenta mais 15% de melhora de vida. Se, além de conhecer e acreditar, você reconhecer que tudo isso já existe em seu interior, você acrescenta mais 70%. Como é que eu conheço a verdade? Leitura dos livros sagrados. Como é que eu conheço a minha fé? Orando corretamente. O que é orar corretamente, cara? Oração não é oração? Não. A oração, ela... Tem oração que funciona, tem oração que não funciona. Uma vez em Viúna, eu fui orientar um seminário de oração e falei uma coisa que deixou a família tradicional setionista aterrorizada. Eu falei assim, olha, Deus é omissiente, não é? Sabe tudo. Então, nós precisamos orar para que Deus saiba das nossas dificuldades. Por quê? Em tese, Deus não ouve as nossas orações que têm problemas. Porque Deus não reconhece os problemas. Ele não os criou. Não é lógico isso? Se é lógico isso, então por que nós não vivemos isso? Por que nas orações que eu falo, Deus, me ajuda, está doendo, estou sofrendo? Não adianta fazer isso. No livro... No livro... A filosofia da verdade, Gérard Lápez, Lombi Pum, o mestre fala o seguinte. Certa pessoa muito fervorosa na sua fé orou para que Deus ajudasse a adquirir um milhão de dólares para ele mudar a vida. E era uma pessoa de tanta fé que Deus ficou preocupado porque se não atendesse ao pedido dele, ele perderia a fé em Deus. Então, Deus chamou todos os anjos de Eurquins para uma assembleia. Falou assim, olha, vão buscar em todos os cantos da imagem verdadeira nosso mundo celestial e me tragam um milhão de dólares para eu dar para essa pessoa. Senão ela poderá perder a fé em mim. Aí os anjos saíram voando para lá e para cá e retornaram mais tarde. E um deles falou, Senhor, é nosso Deus. Basculhamos por todos os cantos da imagem verdadeira, mas não encontramos nenhum dólar sequer. E o mestre comenta isso, dizendo o seguinte. No mundo de Deus, não existe dólar, dinheiro, casa da moeda, banco central, nem a geota. Então, não adianta fazer dinheiro para Deus. não peça a casa para Deus, porque Deus não é construtor, incorporador e humilhado, coabre, nem MNH, nem CDN1. Não peça mulher sarada para Deus, nem homem sarado, porque Deus não é Silvio Santos, Gugu de Berato, e nem o... se é que é o canal 7, ela recorda, mas chama. Rodrigo Fado. Então, o que se pede para Deus, caros? Sabedoria. Só sabedoria. E como é que eu peço sabedoria? Amando as pessoas. Aí você entra em sintonia com a mente de Deus e vem a sabedoria. Então, quando você começa a fazer as coisas com alegria, demonstrando alegria em casa, dona de casa, o senhor que estava ali em casa, já aposentado, faça as suas coisas com alegria, demonstra alegria para as pessoas que estavam ao seu redor. Vai lavar uma louça, lave, cantarolando, sorrindo, falando coisas engraçadas. Quando é preparar o almoço, o jantar, faz corte lá o pepino, falando coisas engraçadas, cozinha, falando coisas engraçadas. Ontem eu fiz um sopão, gente. Olha, sou para a minha mulher, já está de regime, então ela falou assim, mas não é para a sopa de emagrecimento. Eu comprei todo o kit, caldo de carne em pó, light, não sei o que, pó em light, tempero, shoyu light, tofu light, e fez um sopão, não fez a impressão, olha, ficou daqui, não sobrou nada para ninguém. Comeu tudo. E, nessa ideia de fazer esse sopão, a minha mulher falou assim, puxa vida, eu queria tanto emagrecer, mas por que eu não emagreço? Falei, você quer emagrecer, você foca a sua mente, quer emagrecer, e perde naturalidade. O que é ideal? Não é para tomar um sopão, uma vez por semana, e nos demais dias, arroz, feijão, bife, piô no salado? Não, aí todo dia comer regrado. Assim é a nossa vida, fazer as coisas de forma regrada, orar, regradamente. E orar, o que é orar regradamente? É orar com alegria, satisfação. Você cozinha com satisfação, você limpa a sua casa com satisfação, trabalha com satisfação, tudo você faz, faz com satisfação, e o retorno, rapidinho o retorno vem. E agora há pouco, lá na Liberia Cultura, na Paulista, estava com uma roda de alguns empresários, e o comentário foi sobre a situação, eleição, tal, tal, e vamos falar assim, poxa, você está contente na caixa. Lógico, a vida é boa, mas só para você que é boa? Para todo mundo é boa. Só que eu enxergo. E a gente defende sempre o pior, né? Olhar torto, assim, achar. Por que, meu Deus, não estudeu? Vamos lá. Então, orar corretamente é você mentalizar as palavras de Deus. Conhece a história do hospício? Todo hospício tem muro alto. Tem um pinel aqui, não tem? Tem. Muro alto. O que é alto? Fugiu para ninguém entrar. Todo muro de hospício tem dois japonês sentados mesmo. Todo hospício tem muro alto, e todo muro de hospício tem dois japonês sentados. Puxa o Joaquim do Manuel. Aí o Joaquim fala assim, pois bem, Manuel, que dia bonito, adoro o céu azul com sol. E você prefere qual clima? Ai, Joaquim, eu adoro macarronada, muita carne moída, bolonhesa, e você gosta de que prato? Ah, Gélia Pinti, maravilhosa. E você gosta desse tipo de mulher? Ah, tem mais aquele carro mais completo, com airbag, tudo. Isso é conversa de louco. Um fala uma coisa, o outro diz outra. Tem muita gente que tem conversa de louco com Deus. Deus, sabedoria, é? Sim ou não? Sim. Amor? Vida? Provisão? Alegria? Harmonia? Sim. Ciúme? Sim. Não. Então por que a pessoa na oração fala desses problemas com Deus? Uma coisa errada. Então oração não é o momento para você falar de problemas, porque Deus é viciente, já sabe tudo. Então o que eu faço na oração? Opa. Não conte a Deus os seus problemas, mas conte os seus problemas a fé que você tem em Deus. Muito bem, seu anjo. Parabéns. É nosso grupo. Então não adianta ficar orando com essa ideia apegada de só Deus me salva, só Deus me cura. Se você trabalha com essa ideia que só Deus salva, só Deus cura, você vai estar dando tanta força ao problema na crença que só Deus pode fazer, ou seja, que está fora do seu alcance. E não está fora do seu alcance. Todos os problemas vêm em contrapartida a nossa necessidade de aprimoramento interior. Todos eles. orar corretamente é você alimentar a sua fé. E reconhecer, o que é reconhecer? Sorrir sempre. Sorrir sempre. Não importa ter um levante na sua cabeça, sorrir e agradecer. Vai ter um problemácio, sorrir e agradecer. A mulher vai ter uma cirurgia agora a final desse mês de coluna. Ela está com uma quarta quinta vértebra com aquele amortecedorzinho desgastado. Falta a idade. E vai ter que fazer uma cirurgia para retirar essa parte que está corroída e juntar e botar pino. E fomos ao médico outro dia, no H-Corp, especialista em coluna. Ele falou, ah, se a seada é fácil, faz aquela menos evasiva, dois pulinhos aqui, um aqui, tal, microcâmera, tal. Falei, puxa, que legal. E adora tecnologia, né? Puxa, que bárbaro. Ele mostrou o filme que ele fez a cirurgia lá, uma pinça que afasta o nervo, outra pinça que vai e corta as bordas, outra pinça que vai lá e tira essa carne, essa cirurgia lá. E eu lá, vibrando, né? E eu, mulher, você está gostando disso aí? Falei, não, o que eu estou gostando é que Deus é tão bom, é tão bom que Deus tem sabedoria para o médico, para o cientista, de fazer coisa tão boa que te ajuda nessa hora. Então, é você entregar nas mãos de Deus, através das mãos do médico, o trabalho que você tem esse problema solucionado. A você me cabe agradecer aos médicos, aos enfermeiros, ao hospital, sorrir para todo mundo, fazer cara de bonzinho e ficar descansando nos dias de férias. não sorrir sempre, vamos lá. Não temos problemas. Uma pessoa disse, a vida é uma sucessão de problemas. Todos os dias temos problemas, não há quem não tenha problema. Ah, você vai estar na xoxo no iê e não vai ter mais problemas graças a xoxo no iê. Mas você vai dormir, gente. Você nascer em xoxo no iê, não vai Deus aparecer na sua frente e darmos os problemas. Os problemas continuam a existir. O que vai acontecer é que a sua forma de enxergá-los vai mudar. E a sua capacidade de resolvê-los vai ser aumentada. Isso que faz na xoxo no iê. Tá? Minha filha vai ser vestibular. Antigamente, uma amiga falou assim, ah, você está na xoxo no iê, faz oração, aí na área do vestibular, as letrinhas alternativas vão brilhar uma luzinha assim. Coisa louca, gente. Não tem nada a ver. Não vai acontecer isso. Não adianta ler surda sagrada. Não vai vir no seu sonho a sua avózinha querida, falecida, falar, né, tia Natalí? 12, 32, 56, 68, 72, deve ser acumulado. Não vai acontecer isso também. E o que acontece, Carlos, com a minha presença nascer de xoxo no iê? Acontece que você vai olhar para a sua vida, com os seus problemas, com o seu dia a dia, vai começar a enxergar diferente essa situação toda. Vai começar a agradecer mais a você mesmo. Olhar no espelho, não se condenar por nada que porventura tenha acontecido, mas enxergar que cada erro cometido no passado foi uma experiência importante, foi vivida para você melhorar, melhorar no futuro. Você vai começar a enxergar essas coisas. Quando você enxerga essas coisas, você vê que dependendo como a pessoa soluciona os problemas no cotidiano, isso define se terá ou não sucesso na sua vida. Então, não tenha medo dos problemas. Vem, desistem para nos tornar mais fortes. Com certeza. e o mestre massa-feu disse assim, vamos nos divertir com as dificuldades. Mas não somos nós alquistas. Ah, estou sofrendo, ai Deus, minha culpa, minha máxima culpa, ai Deus. Não é nada disso. Você começa a falar muito depois de dormir. O que nós fazemos na região do Iê é ver que todos os problemas e as dificuldades vêm para nos tornar pessoas melhores. Então, quando a vez que nós enfrentamos uma dificuldade com a mente alegre, grata e dócil, isso vai manifestar nossa capacidade infinita. A solução está em nosso interior. Então, temos capacidade de resolver todos os problemas e vamos enfrentá-los com alegria. Não importa quantos problemas servem a sua vida. Não queira tirá-los de você. Mude você que eles vão sendo resolvidos. Esse é o mérito da vida. Tá? O que é 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 o que é. Isso é bobagem. Tem que ser esperto e levar vantagem na vida senão o outro leva em seu lugar. Podem pensar isso. Achar que você é bobo porque você fica agradecendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui é o paraíso. Isso é bobo. Tem que ser esperto. Levar vantagem é o que pode ser para você. Aí você responde com essa história dos sapos. No prédio havia vários sapos. Três deles foram passear e caíram no buraco. Ah, bumba! Aí eles foram pulando, pulando e conseguiam fugir do buraco. E os demais sapos vieram ouvir, ver o que aconteceu, viram os colegas no fundo e começaram a caçoar. Olha, vocês vão morrer, ó. Babau! Babau! Ninguém manda ser tonto! Tchau! Começaram a caçoar dos colegas. E eles tentando pular e fugir. Só que infelizmente dois morreram lá dentro do buraco. Mas um conseguiu fugir e salvar-se. Por quê? Porque ele era surdo. E ele vem nos colegas lá em cima. Pensava que estava estimulando. Então, não dê voz para as críticas negativas, pessimismo, crise, problemas, enfim, não dê bola para isso. Foque a sua mente em Deus e o que vem de Deus. Tá? E aí você será. Muito obrigado. Muito obrigado. Ter sempre o lado iluminado. Ou seja, ter a mente sempre alegre. É o que você ensina a seite a noie. E mente sempre alegre é você não ficar preso no lado obscuro da vida, no lado peritetebroso, mas olhar para o lado iluminado. Mesmo que haja algum ponto da sua vida que não esteja bem ainda, agradeça isso. receba docemente o ensinamento disso e aplique bastante a seite a noie que com certeza a sua vida vai melhorar para caramba. Tá bom, gente? O nosso tempo acabou? Eu queria só encerrar para deixar com vocês um convite. Já falamos de muitos eventos aqui bem anunciados. Eu faço parte da Regional Santo Amaro. E domingo agora, dia 20, faremos o Seminário da Luz. e aparece a senhora do professor Reitor Miyazaki. Então, eu queria convidar vocês. Só que eu não vim para vender o convite aqui. Eu vim para dar. Então, me deram uma cota, vendi bastante, mas sobraram alguns. Então, eu queria, quem ia interessar, domingo à tarde, domingo e meia, até as sete da noite, lá em Santa Marta, ou em Ídalo, quem quiser participar, na final da reunião, pode pegar o convite comigo, é de graça. e leve a família para participar. Eu tenho só um convite aqui. Então, quem quiser, está convidado. E ano que vem, partilha da Lapa. Mas esse ano, não vem aqui na Lapa, pode participar dessa semana. Está certo, gente? Então, vamos encerrar com oração de Alessandra da Bolheita. Recebendo todos o meu lobby, então, já colocaram a sua contribuição, lembrando sempre que com a medida que medire, servos há medido, ou seja, vamos colocar nesse meu lobby, não dinheiro, não doação, não trocada, vamos colocar lá o nosso desejo de agradecimento a Deus pelas dádivas já recebidas e a colaboração para que mais pessoas possam usufruir o ensinamento em séries maravilhosas como esta aqui. A Lapa tem uma sede maravilhosa, graças ao amor de vocês. Então, se você puder ajudar para que mais pessoas possam ter essa oportunidade, essa contribuição será muito bem-vinda. Está bem? Então, quem não coloca nada, não tem nenhum problema também, coloque o meu lobby entre as suas mãos, feche os seus olhos e acompanhe mentalmente esta oração. Oração para agradecer a colheita. Deus, dá-me a honra de colaborar com vós, sagrada obra de iluminação da humanidade. Esta contribuição que venho vos oferecer é uma parte da colheita que de vós recebi este mês. É com o coração repleto de alegria e gratidão que venho oferecê-la como fundo para concretizar o país terrestre, onde toda a humanidade possa viver alegre e próspera. Acreditando que com isso estarei, ao mesmo tempo, fazendo oferenda às almas dos antepassados e cedeando a prosperidade dos meus descendentes. Muito obrigado. Agora todos juntos evitam o que eu vou falar. Deus, o mais gostoso chama a Deus. Deus, dá-me a honra de colaborar com vós, a sagrada obra de iluminação da humanidade. Esta contribuição que venho vos oferecer é uma parte da colheita e que vós recebi este mês é com o coração que presta alegria e gratidão que venho oferecê-la como fundo para concretizar o país terrestre, onde toda a humanidade possa viver alegre e próspera. Acreditando que com isso estarei, acreditando que com isso estarei, ao mesmo tempo fazendo oferenda as almas dos defastados e semelhando a prosperidade dos meus descendentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Não lembra, chegamos assim a parte final e proposita.